A ideia de abrir uma empresa de aluguel de bolsas surgiu depois de uma observação mesmo do comportamento das pessoas e de novos hábitos de consumo. Você tem uma casa do trabalho, você tem um carro do trabalho, enfim, o que quer que seja o trabalho, inclusive bolsas. Você precisa de espaço, você precisa armazená-las em um lugar com circulação de ar, você precisa talvez colocar um enchimento dentro para que elas não amassem. Enfim, existe um certo trabalho, o que com o tempo você não cuida, acaba estragando, acaba perdendo um objeto caro por não ter tempo de cuidar dele. Então, o aluguel de bolsas, talvez você faça um test drive em uma bolsa que é o seu desejo, mas será que eu quero realmente gastar todo esse dinheiro com essa bolsa? O passo a passo é simples, é só entrar no site, escolher a bolsa, aí tem uma opção alugue já. Caso a pessoa tenha alguma dúvida sobre o procedimento, a gente tem um passo a passo no próprio site. Se a pessoa já for cadastrada, esse pedido já vai automaticamente para a nossa central de aluguel. Se não for cadastrada, tem que se cadastrar e, em seguida, uma pessoa entrará em contato para finalizar a compra. Enfim, talvez a pessoa queira, mude de ideia, queira uma outra cor ou tenha algum pedido especial. Então, a gente achou melhor esse segundo contato ser mais pessoal. Caso a pessoa deseje, pode não ser, mas existe essa opção. Existe a opção de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. Caso seja um pedido de última hora, a gente pode entregar até no mesmo dia. A ideia do aluguel de bolsas é importante dizer que é acessível, é estar aberto a todos os gostos e bolsos. Existem carteiras super bacanas de festa que podem sair a partir de 30, 35 reais por final de semana. Enfim, temos até bolsas de 550, 600 reais por mês. No filme Sex and the City, a assistente da Carrie assume mesmo que ela está alugando as bolsas. Isso para a gente foi mais barato, porque a ideia é essa mesmo. Claro que existem clientes que querem uma privacidade maior e isso, por ser um site, por ser um e-commerce, o e-commerce possibilita essa privacidade. Mas a ideia é ser uma coisa natural, porque não faz sentido, por ser legal mesmo, pelas bolsas serem bacanas. É importante dizer que todas as bolsas são alugadas com aspectos de uma bolsa nova. Existe um cuidado e um controle de qualidade para que as bolsas sejam sempre recebidas pelos clientes como se fosse a primeira vez. Existe um cuidado e um controle de qualidade para que as bolsas sejam sempre recebidas.